Boa noite para a senhora também, vaca-moço. Eu sei que vocês adoram sabugos de milho. Mas pouquem os que usam cartão e paletó. Não diga! Ele está dizendo que os bichos só falam nos aparecimentos na hora de sem pedrinho. Esse sumiço é muito estranho mesmo. Aposto que isso é coisa da anca. Aquela bruxa. E uma mulher com cara de jacaré. No caso, jacaroa. Você quer dizer jacaré fêmea, não é, Emília? Jacaroa. A bruxa tem cara de jacaroa. Eu li num livro de Dona Benta a história da medusa, uma bruxa que tinha os cabelos de cobras vivas. Quem olhasse nos olhos da bruxa se transformaria numa estátua de pedra. Pedra? A pedra-falante. Hã? Quê? Aqui nos cês tem uma pedra que fala. Vamos, piscotos. Vamos ver a pedra-falante. Ué, vocês voltaram? O civil, moleque. A bruxa achou que a gente não ia conseguir voltar. Ah, não é isso. Eu estou muito feliz que estejam a salvo. Ai, maldito pingo. Me soltem daqui. Tá maluca, Pima? Tá bom. Fala logo como é que a gente faz pra salvar a Nadzinha. Bom, não basta o fio de cabelo da rainha das águas. É preciso um fio de barba do Caipora. Só assim é que você... Isso tá me cheirando a mentira das pedra. Isso tá me cheirando a mentira das pedra. Ele enganou a gente, menina. Aposto que esse fio de cabelo não seja pra nada. Ah, mas que chararaca. Eu? Já que ela não quer falar, vou botar mais pingos d'água na mão, hein? Ah, não, por favor, não aguento mais esses pingos, não. Então fala, mexendo. Eu falo. É verdade, eu enganei vocês. Pra desmanchar o encanto do empedramento, vocês precisam encontrar uma flor azul e jogar as pétalas ao vento. Ah, e onde é que a gente encontra essa tal flor azul, hein? Hum, é uma flor raríssima, mas no quintal da sua avó tem. É só procurar. Mas agora me soltem daqui. Nada disso, Joana. Primeiro a gente vai desencantar a mim. Ai, se der certo, eu volto aqui de fora. Palavra de saci. Ah, você me paga, seu saci de uma figa? Vai se arrepender de ter ficado amiguinho desse moleque? Ah, vamos logo, saci, antes que amanheça, tá? Não, não me deixem só. Ah, não me deixem aqui assim. Fala alguma coisa, seu pedregulho palantinho. Desista, Emília. Pedras não falam. Eu só falo. Então por que ela não responde ao seu chamado, hein? Vai ver? Está dormindo como uma pedra? Acorda! Não me faça passar, deixa eu me na frente, eu me esconde. Por favor, fala comigo. E se a cuca estiver mentindo de novo, hein, saci? Se não tiver flor azul nenhuma. Ah, a monstra não ia mentir duas vezes. Ela ficou empurrada por toda a minha esperteza. Também, dissolvendo o encanto da Yara. Ah, nunca vi gata tão linda. Será que se a gente tapar um olho ou usar uns óculos, será que dá pra ficar olhando, hein, saci? Moleque, moleque, eu tô avisando. É melhor você esquecer a Yara, hein? Que no respeito dos seres da mata, se dá é mal. Tá bom, tá bom, só falei pra falar. Então vamos deixar de papo e vamos logo procurar essa flor azul. Uai, 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 uai. Ah, moleque. Então, Anastácia, alguma notícia das crianças? Ah, tio Barnabé, até agora na dica de nada. Já acendi até uma vela pro meu São Jorge, meu irmão. Eu também tive até um pisadeiro de tanta preocupação. Ah, nós aqui também, tio Barnabé. O coronel Teodorico tá aqui desde ontem. Não para de ligar pros empregados dele. Pra ver se tem notícia, uma coisa ou outra. A dona Benta. Ah, pitada. Essa eu nunca vi. Nunca vi tão preocupada, tio Barnabé. Tomara que não tenha acontecido nada com as crianças, né? É, quem... Que seja tudo molecagem deles. Tomara. Também o dia já tá amanhecendo, né, tio Barnabé? Quem sabe eles não aparecem. É, tomara, Anastácia. Tomara. Graças a Deus amanheceu. Com a luz do sol, tudo fica mais fácil. Eu mesma vou sair pra procurar o Pedrinho e a Narizinho. Não é preciso, Benta. Todos os meus funcionários lá da fazenda já estão procurando as crianças por toda a região. Olha, eu agradeço muito tudo que você está fazendo, Teodorico. Mas eu conheço o meu sítio melhor do que ninguém. E chega de ficar de braços cruzados. Ah, nesse caso eu vou junto com você, não é? Ótimo. Antes vamos tomar um café. Anastácia! Tô aqui, Dona Bento. Conheço bem a senhora. Sabia que ia querer sair por aí atrás das crianças. E eu vou junto. Eu também, Dona. Achei! Achei a flor azul! É a voz do Pedrinho! Olha, Sacy! Essa flor é azul! Eu sabia, meu neto! Agora vamos soltar a espeta lá no vento! Pedrinho! Pedrinho, meu neto! Onde você se meteu? Calma, avó. Agora está tudo bem, tá? Graças a Deus, meu soltar. Agora pelo menos um apareceu. Dona Bento, Anastácia. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Um Sacy! Calma, gente. Ele é meu amigo. Ele vai me ajudar a salvar Narizinho. Salvar? Então Narizinho está em perigo? É uma história comprida, avó. Depois eu explico tudo. Sim, senhor. Vai explicar tudo direitinho. Tchim, tchim por tchim, tchim. Senta, moleque. Joga as pétulas no vento, vai. Ih, o capetinho ainda fala. Narizinho! 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 Você ouviu? Não ouviu, me esconde. Bom, tenho que confessar que ouvi este mineral pronunciar em ótima dicção, diga-se de passagem, a palavra... Ai. Esse pedregulho fala. É um ser falante. Tudo bem. Porque eu sou uma boneca de pano, falo. Você é um ser burro de milho? Também fala. O porcaria do rabicó também fala. Mas uma pedra falar? Já vou me preparando para dar outro chute nesse pedregulho. Quero escutar de novo. Era você, Narizinho? Era você, o pedregulho falante? Desculpa. Não queria te mazucar. O que aconteceu? Minha cabeça está pesada como uma pedra. Muitas coisas. Sua voz está estreita de cima. Você e o pedrinho sumiram. É o pedrinho. Mãe, menina, vem forte. Narizinho! 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 Lá vem ela, Zona Benta. Que filhinha da Silva! Mãe, filha, você está bem? Ai, graças a Deus! E é o saci que me ajudou a pegar a culpa de jeito, né? Ué, sabe? Com os credo, o capetinho escapa é Deus. Então, você já sou mesmo, saci? Claro que sim, Narizinho. Ai, eu tinha todas as coisas para te contar que eu tenho, né? Eu também, Pedrinho. Eu sabia que a Narizinho e aquele pedregulho falante eram a mesma pessoa. Preciso contar essa parte também. Mas vai ficar para depois. Porque agora nós vamos tomar um bom café da manhã e comemorar. Você sabe, o vazio não para em pé. Será que tem um lugarzinho para mim? Marmelada de banana.